Vai bota a mão no joelhinho, mulher Vai bota a mão no joelhinho, mulher Mas carinha de quem não vale nada Mas carinha de quem não vale nada Olha pra trás e choca, choca, choca Tem popona, piroca, choca, choca Tem popona, ha 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 Isso pra você é fácil, é assim, é assim Cardioca, devagarinho a dança Cardioca, devagarinho a dança Cardioca, devagarinho a dança Chocla, choca, 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 choca Cardioca, devagarinho a dança Gente, não me apaixona, falei que era só um pente Mas o jeito que o que bota em mim é meio diferente Me provoca papiroca, no rostinho eu joga leite Eu grito no ouvidinho, que Marques me dá cacete Eu grito no ouvidinho, que Marques me dá cacete Eu grito no ouvidinho, que Marques me dá cacete Mas carinha de quem não vale nada Mas carinha de quem não vale nada Olha pra trás e choca, choca Eita, cobre rápido e a dança Vai devagarinho a dança Vai devagarinho a dança Eu grito no ouvidinho, Marques me daca assim Mas faringa de quem não vale nada Olha pra trás e joga, joga, joga E aí, vem, vem Dezeitando Produções